Fala aí galera, Celso Farah do Canil de Bulli Farah Eu vou mostrar um videozinho hoje, coisa rápida Um pouquinho do nosso pastor de Cáucaso Que o nome dele é The Walking Dead Ele é o guardião aqui do canil Junto com a nossa Hot Valley Como tem muita gente que não conhece a raça Fiz um videozinho pequenininho só pra mostrar pra vocês aí Um pouquinho dele, temperamento dele é excelente Doguinho bem diferenciado Quem quiser um dia conhecer de perto, conhecer sobre a raça E vir ver como é que ele é Só agendar uma visita aí, chegar pra cá, conhecer os dogs Todo mundo é sempre bem vindo, valeu? Tamo junto, vai rodar a vinhetinha aí E depois logo em seguida eu vou mostrar um pouquinho do The Walking Dead Pastor de Cáucaso, também é conhecido como Pastor Calcasiano Tamo junto negadá, é nóis Galera que não conhece aí, ó Nosso pastor de Cáucaso Só deu o The Walking Dead E aí E aí Vamo, 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 vem Vamo, vamo, vem E aí Eles são São dócil, cara Quando tá com a gente Principalmente E eu diminui bastante o drive deles Ao invés de deixar eles Um cão Muito sozinho A gente recria bastante ele com outros cães No meio dos bullies Então ele fica um cachorro bem pacífico Fica aquela agressividade Até porque imagina um bicho desse Sem mais de Vou pegar um, fodeu Então tá aí ele Solta pila pra caralho Tem jeito Olha que tu tocar nele cai pila Pra tosquear É um problema sério que embola muito Tá vendo? Chega aqui mais perto Tá vendo? É um tipo de pila Que embola muito Por mais que a gente Tá sempre tosqueando Mas sempre cai muito pila Às vezes são muito gente boa A cabeça dá pra ter uma ideia Do tamanho da cabeça dele É da minha mão Que não é pequena O tamanho da mão do negão E a pata Ó A pata dele na minha mão Em relação ao meu braço Pera aí cara Olha aí que eu vou te mostrar Olha aí Olha aí Tamanho da grossura da pata do bicho Dá pra ter uma Uma ideia aí de De tamanho Isso aí galera Pastor de Cáucaso O nome dele é The Walking Dead Tamo junto Isso aí é o guardião do canil Essa porra Tamo junto Tamanho do canil Tamanho do canil Obrigado.